Fala galera, bem-vindo ao canal de Fogo Corte, trazendo muita novidade para vocês. Vamos falar sobre Pato, Alexandre Pato, está vindo para o futebol brasileiro. É um jogador que já teve um radar do Botafogo. É um jogador que não faz só pela em centroavante, ele também joga como lado de campo. É um jogador que tecnicamente a gente já conhece, começou muito bem no Inter, que foi para o Milan, brilhou no futebol europeu, aí depois teve uma passagem no São Paulo, aqui no Brasil. Mas tem aquela situação do algo a mais do Pato. Lá no futebol americano, ele é um cara decisivo, ele joga muito bem, ele é muito querido lá também. E aí eu faço a pergunta para vocês, valeria a pena investir no Alexandre Pato para a temporada de 2023? Já que o São Paulo sempre tem prioridade, porque a gente sabe que ele tem um carinho especial pelo São Paulo, mas o Botafogo tem que usar hoje o poder aquisitivo também para ser um atrativo. Hoje o Botafogo tem um projeto, e esse projeto passa por grandes jogadores. Hoje dentro do elenco de nome que fecha o aeroporto, não temos um jogador assim. Temos um time caro, temos um time em formação, jogadores que estão procurando a melhor adaptação, lembrando que eles vieram do futebol europeu, do futebol asiático, então isso demora. E já avisando a temporada de 2023, a gente não sabe se vai ser na Libertadores, se vai ser na Sul-Americana, sonhar com algo melhor. Quero saber de vocês o que vocês acham, deixem aí nos comentários, mas não deixem de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo. E esse canal de Fogo Cotes é um canal para a gente falar muito sobre contratações, sobre reforços, sobre especulação de mercado. Então, quero saber de vocês o que vocês acham, deixem aí nos comentários, mas não deixem de se inscrever, porque a sua inscrição é muito importante, e a gente vai continuar trazendo muito conteúdo aqui nesse canal. Valeu, galera, tamo junto, quero saber o que vocês acham do nosso querido Alexandre Pato, vestindo a camisa do Botafogo. Deixem aí nos comentários, e é isso, tamo junto, um abraço, uma ótima quarta-feira a todos, com muita paz, saúde e prosperidade, e vamos continuar deixando vocês atualizados pelo mercado da bola. Um abraço, tamo junto, valeu, e até o próximo vídeo. Fui, se inscreva no canal, hein? Abraço!